O que é a conexão desses programas com o programa que nós estamos executando a nível nacional e queremos reforçar, revigorar para o embate eleitoral deste ano. Disputar uma eleição em torno de um programa, uma visão estratégica de desenvolvimento sustentável com o protagonismo do povo, com a cidadania sendo exercida na sua plenitude, com a política como a construção do bem comum, com o protagonismo das pessoas, as pessoas sendo sujeito e não objeto da política, precisamos passar por processos como este, que são estes encontros que a Fundação Perseu Abramo, do nosso partido a nível nacional, vem realizando nas unidades federativas. E aqui para o Rio Grande é muito apropriado, necessário, estamos o nosso governo, o companheiro Tarso, o nosso governador, nos preparando para uma boa disputa, para reeleger o nosso projeto e a comissão, o partido, as relações que temos com outras forças, se revigoram em encontros como este para definir um programa que dê avanço àquilo que já podemos fazer, que reconhecemos limites para superá-los e que vejamos o Rio Grande interrelacionado com o Brasil, assim como queremos o Brasil se desenvolvendo com relação ao mundo, na consolidação da democracia e no protagonismo das pessoas, na cidadania exercida na sua plenitude.